1, 2, 3 e... Ai, minhas princesas! Hoje o vídeo é pra você que quer uma preparação de pele rápida e sem muitas coisas, sabe? Sem uma pré-preparação muito estendida. Quer só, tipo, saber como eu vou fazer uma make super simples, assim, pra iniciantes, assim, só pra rebocar a pele, pra deixar a pele mais lisinha, sem manchinhas. Você que tem manchinhas, assim, como eu, então, vamos deixar a pele bem lisinha ou se você não tem manchinha, você pode fazer um pouquinho mais leve. Mas é basicamente isso. Vou facilitar a sua vida. Não vou colocar muito primer, muitas coisas, eu só vou dar, tipo, uma dica bem rápida pra você que quer hidratar a pele. E uma coisa muito importante, gente, protetor solar tem que usar todos os dias. Claro que a make já faz uma barreira aí contra o sol, mas o protetor solar faz uma barreira real, sabe? Tipo, ou química ou uma barreira física que vai durar na sua pele, que vai proteger a sua pele, que é o mais importante de todos. E uma coisa que eu gosto de falar, gente, hidratante. E protetor é importante ser compatível com a sua base. Geralmente, a cover-up, eu falo que é compatível com a maioria dos hidratantes e protetores solares. Então, assim, geralmente não tem erro. Mas é importante você ver isso, porque às vezes você fala assim, Nossa, a base não tá dando certo pra mim. É o hidratante ou é o protetor solar. Então, assim, Mari, não quero usar primer. De jeito nenhum. Pelo menos hidrata a sua pele. Uma coisa que eu gosto de dar dica, se você fica na dúvida do hidratante, pega o hidratante em olhinho, porque vai ajudar a sua pele a absorver mais. Porque geralmente um creme faz, tipo, uma barreira pra não passar a hidratação. O olhinho só hidrata e é isso aí. Então, assim, é um primeiro passo, digamos assim. É o mais fácil. Então, eu tô tentando facilitar o máximo a sua vida pra você aprender a fazer maquiagem. Esse vídeo eu precisava de ter recebido há uns anos atrás, que ia facilitar a minha vida horrores. Mas que bom. Hoje tem isso. Bom, vou hidratar a minha pele com olhinho. E uma dica que eu sempre dou de cuidado pessoal, tá, amiga? É tirar um tempinho só pra fazer uma massagem, meio que uma drenagem no seu rosto, entendeu? Aí você traz pra cá. Isso daí é, tipo, um cuidado pessoal mesmo. Ai, é maravilhoso. Isso aqui, todo mundo tem que fazer isso. Você começa a olhar assim, seu rosto vai afinando. Então, tipo, essa drenagem já dá uma ajudadinha. Ajudadinha muito. Ajuda mais. E aqui, ó. Você pode usar aquela pedra que você usa, que não tá vendo o nome na minha cabeça. Se você lembrar, comenta. Você vai usando e ela vai fazendo exatamente isso daí. Mas se você não tem, você pode usar a mão. Que também dá super certo. Vou deixar absorver. Uma dica bem legal, gente. É deixar o produto absorver na pele. Que às vezes a gente vai fazendo os steps correndo. E aí nada absorve. Se você tá na correrinha, o olhinho é bom, porque absorve super rápido. Bom, não vou colocar 300 milhões de pincéis aqui também. A sobrancelha eu vou deixar em outro vídeo. Hoje eu vou focar em preparação. Porque sobrancelha eu tenho que explicar assim, pro seu rosto. Então, se você quer o vídeo de sobrancelha explicando direitinho, deixa seu like. Comenta aqui embaixo. Agora vamos começar com a base ou corretivo. Gente, você pode vir com a base antes ou corretivo antes. Uma coisa que eu sempre dou dica. Quanto mais fina a camada, mais natural. E a gente que tem manchinha, o legal é vir com o corretivo antes. Porque ele dá uma neutralizada. Sabe já fazer uma cobertura extra? Você pode vir com o corretivo só tapando a manchinha onde você tem. Ou simplesmente aplicar na maior parte do rosto. Como eu tenho muita sardinha, olha como que eu vou fazer. Eu já venho com o corretivo aqui. Faço uma camadinha. E geralmente, quando eu aplico o corretivo nessa área, eu não gosto de vir com muita base em cima. Porque faço muita camada e geralmente é onde acumula e craquela. Então, quanto mais fininha, melhor a camada. Então, essa é a parte onde eu tenho mais necessidade. Então, você pode vir ou com a esponjinha assim, batidinhas eternas. E batidinhas é bom porque você tá simplesmente depositando o produto. Então, não fica aquela coisa de arrastar e perder a cobertura. Porque às vezes tem até uma cobertura boa a base que você tá usando. Mas você tá aplicando de uma forma errada. Você pode vir assim ou você pode vir com o pincel aplicando assim. Todos os produtos que eu utilizar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem quiser, já pode adquirir também. Já dá uma cobertura bem boa. Porque geralmente o corretivo tem cobertura mais alta do que a base. Eu gosto de fazer essa parte com o corretivo. Porque o corretivo é pensado justamente pra não acumular tanto nessa região. E deixar a pele mais bonita, no caso. Eu tô aplicando na zona toda, assim. Na tese, porque eu tenho muita sardinha. Mas você pode vir só na olheira. Você pode aplicar sobre demanda mesmo. Então, assim, eu vou fazer de uma forma que vai disfarçar as sardinhas. E não vai ficar pesada a pele também. Agora, nossa base querida, Cover Up. A Cover Up, ela tem uma cobertura mais leve. E ela é oil free. Então, ela vai deixar um pouquinho mais mate. Então, o que eu gosto de fazer com ela? Pode aplicar assim. Uma quantidade razoavelmente boa. E aí, eu vou espalhando em todo o rosto. Ela faz tipo uma peliculazinha. E ela é resistente à água. Isso é muito legal. Eu gosto de fazer com a mão. Porque a mão adere. Não sai o produto. Quando você vem, tipo, em cima do pincel. O que vai acontecer? Vai tirar um pouquinho do produto. Então, a mão geralmente adere. Essa região rente ao olho, eu vou tentar evitar. Pode ser com pincel. Pode ser com esponjinha. Esponjinha é pra quem quer uma cobertura mais leve. Com pincel é pra quem gosta de uma cobertura mais pesada. E aí, eu vou fazendo assim, batidinha. Tá vendo? Não vim com primer. Não vim com nada. É super fácil essa aplicação. Tô vindo assim com a forma mais simples de você utilizar a maquiagem. Porque às vezes você fica assim. Nossa! A blogueira põe 300 primers. 405 hidratantes. Porque tem muito costume, né? Então, ela já sabe o que dá certo. Então, essa é pra quem tá começando. E tá querendo descobrir o que dá certo. Então, vamos pelo básico. Porque o básico não tem erro. Uma dica que eu dou. Se você sentir que tá precisando de mais cobertura. Você pode vir com o corretivo. Por exemplo, nessa área. E se você sente que a pele tá mais amarelada. Também você pode vir com o corretivo que seja mais rosado. Esse corretivo aqui é mais rosadinho. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho de nada. Ó, para batidinhas. E é isso. Tá vendo? Disfarça. Não é uma hiper cobertura. Porque é mais fácil. Eu tô trazendo só a iluminação de volta. Geralmente, isso daqui você faz no contorno. Então, dá uma iluminada. E uma dica de corretivo. Que eu gosto muito de dar, amiga. Faz toda a diferença. É escolher o corretivo um pouco mais puxado pro rosa. Ou o neutro. Porque esse outro é neutro. Porque geralmente as bases são um pouquinho mais amareladas. Que a gente tem o fundo mais amarelado aqui no Brasil. Do que rosado. Por conta do bronze, né? As mulheres tendem a ficar mais bronzeadas. Então, o fundo é mais amarelado. E você comprar um corretivo dois tons abaixo da sua pele. Ou um tom abaixo da sua pele. Como se você se sente mais confortável. E a base do tom da sua pele. O mais parecido. Porque o corretivo, quando fica um tom abaixo da sua pele. Se a base ficou um pouquinho mais escura. Você fazendo esse contorno aqui. Você iguala. Não tem risco de ficar parecendo que a base tá muito acima do tom da sua pele. Então, você meio que iguala e tá tudo certo. Você vê que é só iluminação. Pra você ter uma iluminação mais leve, né? Sem muitas demandas. E é isso. Pele basicamente pronta. Você vê que ela tá mais uniforme. Você consegue ver que ela tem contorno. Ainda um pouco na pele. Mas agora a gente vai devolver o contorno mesmo. Tá vendo? Quando você já deixa marcando. Você fica com leve contorno. Então, não fica totalmente chapada. Agora, uma dica pra contorno. Gente, eu não gosto de contorno totalmente acinzentado. Vou dar uma dica aqui de dois contornos que eu gosto. Esse daqui da Bru e esse daqui da Fenty. Então, eles são um pouquinho mais abertos. Tem pessoal que fala que é bronzer. Mas corre menos risco de você ficar com uma tijolada na cara. Eu acho que fica muito tijolada quando fica muito acinzentada. Então, o acinzentado é pra quem sabe mesclar o acinzentado com bronzer. E faz aquele degradê e deixa bem contornadinho. Mas só isso daqui já te dá um contorno. Fica ok e não fica aquela coisa muito acinzentada. Ó, tô vendo? Dando umas batidinhas assim. Pode ser esse pincelzinho. Pode ser um pincelzinho mais pra contorno. Mas esse daqui mais pra esfumar é melhor. Porque não corre o risco de ficar muito marcado. E aí, você vai, ó, batidinhas. No caso aqui, você pode vir, ó, sempre batidinhas. Porque batidinhas nunca é demais. E uma coisa bem legal é você usa o mesmo pincel pra usar o blush também, ó. Se você gosta de um blush mais aceso. Eu gosto do Love. Vou pegar um pouquinho pra você ver, ó. Ele é bem pigmentado. E aí, você já vai mesclando com o contorno no blush, ó. E aí, fica mais fácil pra você conseguir visualizá-lo. Tá vendo? Com o contorno no blush. E uma dica legal é sempre voltar com o pincelzinho batidinhas. Porque você vai dando acabamento. E aí, eu já venho com o blush. Se você não gosta de um blush muito, assim, destacado. E a sua pele já é mais clarinha. Eu vou indicar o Uou. O Uou, ele é um... Linda. Bom, agora, o contorno do nariz. Não vou fazer algo universal. Porque é muito o que você precisa. Mas eu vou dar uma dica, meio que de contorno. Que vai facilitar a sua vida e vai, meio que, abrir sua cabeça pros próximos passos com o contorno do nariz. Bom, vamos pegar aqui um pincelzinho um pouco mais fininho. Porque se você fizer com o maior, não vai ficar tão bom. Você delimita um pouco mais acima. Tá vendo? Você vai contornando um pouquinho mais acima. Só pra devolver esse contorno. Aí, traz um pouquinho aqui pra dar o fim do seu nariz. Nas laterais, um pouco mais pra cima. Não na lateral chapada, tá, gente? Na lateral mais pra cima. Esfumando. A dica, pra não ficar muito marcada, é sempre esfumando. Você vai ver que devolvendo o contorno do seu rosto. Que você tem um contorno natural. Às vezes, eu até faço assim, ó. Aí, por exemplo, se você gosta de contornar essa área, você também pode. Sempre esfumando e com a mãozinha mais leve. E tenta esfumando e com a mãozinha mais leve. Pra não ficar nada marcado. Aí, eu devo, você vê que eu uso nesse pincel pra fazer várias vezes a mesma coisa. Agora, iluminador e pó. O iluminador, você pode vir antes do pó. Porque é difícil aderir, né? Pó no iluminador, iluminador no pó. Então, é difícil. Você pode vir com o iluminador um pouquinho antes. E uma dica que eu dou, não pegar iluminador solto. Se você é uma pessoa iniciante. Pega um iluminador ou de paleta, assim. Ou, por exemplo, um iluminador que seja mais prático, como esse. E você não precisa pegar e arrastar no rosto inteiro. Você só devolve pra esse ossinho aqui, ó. E aí, você esfuma também. Lembrando sempre de esfumar. Então, você meio que devolve pra esse ossinho. E dando um pouquinho mais de brilho. Você não precisa... Porque senão você vai devolver textura onde você não quer. Aqui na frente, por exemplo. Eu não quero devolver textura. Então, eu sempre venho, ó. Se devolver a textura pra cá, batidinhas, amiga. Volta com a esponjinha e batidinhas. A mesma coisa aqui, ó. Só onde eu quero devolver. Então, o iluminador em pó vai ser mais fácil do que o cremoso pra você. Porque o cremoso já é um pouquinho mais hard. Tem uns que tem uma formulação que vai abrir a maquiagem toda. Daí, você vai chorar e você vai falar que ele aconteceu, não é pra mim. Então, tenta facilitar a sua vida. A única coisa que você pega em creme, corretivo e base. O resto, pó. Porque o pó vai facilitar a sua vida. E o creme é mais pra quando você sabe trabalhar com ele. Porque ele pode abrir, ele pode não ficar tão bom. É muito da formulação. Então, você tem que entender um pouquinho mais pra você conseguir entregar uma make bonita com creme. Agora, o pó. Mari, mas a pele vai ficar molhada? Não. A gente vem com pó e a gente vai selando onde a gente precisa. Vou colocar aqui. O pó, geralmente, eu gosto de mais rosado também. Mas isso vai de pessoa pra pessoa. Geralmente, minhas amigas de pele preta preferem o banana. Que acham que fica melhor. Então, é muito da necessidade, sabe? Então, vamos lá. Antes de você matificar, é importante você estar certa. Que, principalmente, essas áreas aqui, ó. Tá vendo? Estão bem depositadas. Aí, você vem matificando. E sempre pouquinho, gente. Quando você vê uma pessoa fazendo bake. Aqueles bake, assim, tipo, surreal. Geralmente, ela matificou um pouquinho antes. Aí, depois, ela veio fazer um bake. E bake é, geralmente, pra quem tem de noite. Então, iniciante, não começa a fazer um bake. Senão, você vai se lascar todinha. E aí, depois, eu vou selando, assim, ó. Com um pincelzinho fininho ainda por cima. Você vai selando. E você fica na paz de Deus. Porque sabe que você tá entregando nos lugares certos. A mesma coisa do outro lado. Vamos, sei lá. Batidinhas. E aí, fica o iluminador. Você não tá tirando o iluminador. Porque ele tá ali, ó. Tá vendo? Depois, você pode vir... Ah, mas acho que ficou demais. Vem com a esponjinha. Porque não vai ficar demais com a esponjinha. E fazendo cuidadosamente. Não tem risco, amiga. Aí, eu vou selando, tá vendo? Eu vou selando desse jeito. Sem ser aquela coisa na loucura. Quando eu vejo minhas amigas selando na loucura, tipo... Eu falo... Meu Deus do céu. Eu fico chocada. Até fazia isso antes. Mas é na sorte. Vai na sorte que Deus entrega tudo. Hoje em dia, eu gosto de selar assim, ó. Sempre batidinhas. Principalmente quando é na pele que eu não quero errar. Quando é... Quando eu tô aqui, tipo, só sendo feliz. Eu entrego que... Olá, e sou feliz. Bom, gente. Você poderia vir com uma bruma? Tacar a bruna? Tacar a bruna, né? A bruna, né? Você poderia vir com a bruma? Tacar a bruma? Poderia. Se você já tem costume. Agora, se você não tem, isso já tá ótimo, amiga. Eu vou finalizar com batonzinho. E é isso. Só pra vocês verem o resultado. É isso. Preparação de pele mais fácil. Impossível. Olha o resultado final. Como que fica. Ó, fiz só o olhinho, uma sobrancelha, mas bem rápido. Eu posso até ensinar a vocês como faz essa sobrancelha. Esse olho, gente, é ridículo. É muito fácil. E não tem cílios puxiços, não tem nada. Essa preparação de pele, o que eu gosto dela é que ela é muito fácil. É pra iniciantes, mas ela fica linda. Parece que você sabe se maquiar super bem. Então, você treina ela, manda pra sua amiga. Fala assim, amiga, essa você consegue. Sua amiga, às vezes, não consegue fazer. Fala assim, amarecissinha. Pode ficar tranquila, que agora tá fácil. Todas as minhas amigas, minhas irmãs, que eu ensinei essa preparação, é um caminho sem volta. Porque fica linda, fica chique. Todos os produtos utilizados estão aqui embaixo. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha com quem você quiser. Se sinta à vontade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tô pronta, amiga. Tô pronta, não sei pra onde, mas eu espero. Tô pronta. 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 Tô pronta.